Olá pessoal, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 13 de abril, e eu tô aqui pra dar uma notícia a vocês. Todos vocês sabem que eu sempre fui um defensor incansável da transparência, e por isso que eu tô aqui pra falar que ontem eu recebi o resultado do meu teste pra Covid-19, que deu positivo. Desde a última quarta-feira eu vinha sentindo sintomas, como febre, como cansaço, sintomas esses de forma mais forte que pararam na sexta-feira, e eu continuo aqui em plena recuperação, né, sobre os cuidados médicos, reforçando a todos que estão me vendo e me ouvindo nesse momento a importância do isolamento social, né, eu cumpri todos os ritos e recomendações da OMS, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, mas o vírus ele é implacável, ele não escolhe a quem pega e fui acometido com isso. Mas tô em plena recuperação, tô em isolamento domiciliar, quero agradecer a todos, quero reafirmar o meu compromisso com os capixabas, de que em qualquer tempo que for necessário, a Assembleia Legislativa se reunirá, né, de forma online, com as sessões virtuais, para aprovarmos matérias importantes de interesse dos capixabas, e em breve, se Deus quiser, nós voltaremos à nossa rotina normal, às nossas vidas normais, com os nossos trabalhos, para que possamos seguir em frente. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos nós, fiquem com Deus.